Uma criança me disse Seus olhos brilhavam de luz Que Deus é bonito, que tudo é bonito Que bonito também foi Jesus Que se os adultos quisessem Até que era fácil demais A gente viver sem rancor Se gostasse de fato da paz A gente viver sem rancor Se gostassem de fato da paz Pois minha sorrera ouvi-la Não sei se devia sorrir Pois tudo é bonito e Deus é bonito Que bonito é a gente sentir Que o coração das crianças Entende que a paz é melhor Melhor é viver sem rancor E trilhar os caminhos do amor Melhor é viver sem rancor E trilhar os caminhos do amor Eu ainda não sei rezar Eu ainda não sei rezar Eu quero pedir, eu quero louvar Eu quero te agradecer Eu quero te ouvir, eu vim te falar Eu quero te conhecer Eu ainda não sei rezar Eu ainda não sei rezar Eu quero sentir, eu quero esperar Eu quero te bendizer Eu quero sorrir, eu quero vibrar Eu quero contigo viver Eu ainda não sei rezar Eu ainda não sei rezar Eu quero aprender, eu quero ensinar Eu quero falar de ti Eu quero entender, eu quero te amar Por isso é que eu vim aqui Eu ainda não sei rezar Eu ainda não sei rezar Dentro de mim existe uma luz Que me mostra por onde deverei andar Dentro de mim também mora Jesus Que me ensina a buscar o seu jeito de amar Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos carinhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos carinhos da paz Dentro de mim também mora Jesus Dentro de mim existe um farol Que me ensina a buscar o seu jeito de amar Que me ensina a buscar o seu jeito de sonhar Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos carinhos da paz Dentro de mim existe um amor Dentro de mim existe um amor Que me faz entender e lutar Por meu irmão Dentro de mim Jesus Cristo é o calor Que acendeu e aqueceu pra valer meu coração Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos da paz Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos da paz Das coisas que aprendi Uma delas é que Deus está aqui Das coisas que eu já sei Uma delas é que Cristo é nosso Rei Que o céu não fica lá em cima Que aqui também é céu Depende do que a gente faz Com a paz que o nosso Rei nos deu Que o céu não fica lá em cima Que aqui também é céu Depende do que a gente faz Com a paz que o nosso Rei nos deu Das coisas que aprendi Uma delas é que Deus está aqui Das coisas que eu já sei Das coisas que eu já sei Que a vida é muito bonita Que a vida é muito bonita Que a vida é muito bonita Das coisas que eu já sei Que a vida é muito bonita 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 Das crianças é o reino dos céus Jesus foi quem falou Jesus foi quem falou Deu a nós o seu reino de Deus E nos abençoou E nos abençoou Jesus me deu um reino O reino de Deus é meu Jesus me deu um reino O reino de Deus é meu De quem ama é o reino dos céus Jesus foi quem falou Jesus foi quem falou Pra fazermos o reino de Deus Jesus nos convidou Jesus nos convidou Jesus me deu um reino O reino de Deus é meu Jesus me deu um reino O reino de Deus é meu A ovelhinha que se extraviou E se perdeu Foi encontrada pelo bom pastor E agradeceu Igual aquela ovelhinha Assim também sou eu A ovelhinha que fugiu Do seu rebanho se afastou Mas o pastor não desistiu E a ovelhinha encontrou O ombro amigo do pastor Ao seu lugar ela voltou Está feliz e tem amor E nunca mais se desgarrou A ovelhinha que se extraviou E se perdeu Foi encontrada pelo bom pastor E agradeceu Foi encontrada pelo bom pastor E agradeceu O que a ovelhinha encontrou 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 Do ombro amigo do pastor Ao seu lugar ela voltou Está feliz e tem amor E nunca mais se desgarrou E nunca mais se desgarrou Eu quero ter um coração Eu quero ter um coração bonito Igual ao de Jesus Igual ao de Maria Igual ao de José Eu quero ter um coração amigo Que chore com quem chora Quem ria com quem ri Que brinque com quem brinca É aberto para Deus Eu quero ter um coração bonito Igual ao de Jesus Igual ao de Maria Igual ao de José Eu quero ter um coração amigo Que lute com quem luta Que lute com quem luta Que ande com quem vai Que sonhe com quem sonha E aberto para o Pai Eu quero ter um coração bonito Igual ao de Jesus Igual ao de Maria Igual ao de José Eu quero ter um coração amigo Que viva pelos outros Que saiba escutar Que não agrida nunca Um lugar que saiba sempre amar Glória a Deus que de tudo é o Senhor Glória a Deus que de tudo é o Senhor Glória a Deus que de tudo é o Senhor As crianças falam dele com amor Louvado seja Deus, Ele é nosso Pai Na sua direção é que este mundo vai Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dEle com amor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dEle com amor E viva Jesus Cristo, Ele é nosso irmão O mundo também vai na sua direção Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dEle com amor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dEle com amor O Espírito de vida, que de ambos vem É Ele que nos leva em direção do bem Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dEle com amor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dEle com amor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dEle com amor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dele com amor Glória a Deus, que de tudo é o Senhor As crianças falam dele com amor Passarinho, cordeirinho, ovelhinha, peixinho do mar Todos entram nas histórias de Jesus Cachorrinho, agulhinha, moedinha, pardão, avô Todos entram nas histórias de Jesus E os meninos e as meninas como eu Também entram nas histórias de Jesus E é por isso que eu gosto de escutar A palavra de Jesus Passarinho, cordeirinho, ovelhinha, peixinho do mar Todos entram nas histórias de Jesus Cachorrinho, agulhinha, moedinha, pardão, avô Todos entram nas histórias de Jesus E os meninos e as meninas como eu Também entram nas histórias de Jesus E é por isso que eu gosto de escutar A palavra de Jesus Meu sorriso não é só meu Foi Deus quem me deu Este sorriso que não é só meu Meu sorriso não é só meu Foi Deus quem me deu Este sorriso que não é só meu O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos Meu brinquedo não é só meu Foi Deus quem me deu Este brinquedo que não é só meu Meu brinquedo não é só meu Foi Deus quem me deu Este brinquedo que não é só meu O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos Meu alimento não é só meu Foi Deus quem me deu Este alimento que não é só meu Meu alimento não é só meu Foi Deus quem me deu Este alimento que não é só meu O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos Meu dinheiro não é só meu Foi Deus quem me deu Este dinheiro que não é só meu Meu dinheiro não é só meu Foi Deus quem me deu Este dinheiro que não é só meu O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos O que eu tenho de bom é pra dar aos meus irmãos Santo, santo, santo Santo, santo, santo No mundo que peca tanto Eu grito que Deus é santo No mundo que peca tanto Eu grito que Deus é santo Eu sinto que o universo Com todos os astros que tem Proclamam que Deus é santo Proclamam que Deus é santo Por isso eu proclamo também Santo, santo, santo Santo, santo, santo No mundo que peca tanto Eu grito que Deus é santo Jesus é santo Jesus é meu amigo Eu sou seu amigo também Eu sei que ele anda comigo Em nome de Deus ele vem Santo, santo, santo Santo, santo, santo No mundo que peca tanto Eu grito que Deus é santo Eu grito que Deus é santo No mundo que peca tanto Eu grito que Deus é santo Mãe de Jesus Maria Me empresta, por favor O teu coração Mãe de Jesus Maria Me empresta, por favor O teu coração O meu é pequeno demais Pra levar todo esse amor Que eu tenho para dar Ao teu Jesus O meu é pequeno demais O meu é pequeno demais Pra levar todo esse amor Que eu tenho para dar Ao teu Jesus Mãe de Jesus Maria Me empresta, por favor O teu coração O teu coração Mãe de Jesus Maria Me empresta, por favor O teu coração O meu é criança demais Pra dizer aquilo que eu queria Pra Jesus de Nazaré O meu é criança demais Pra dizer aquilo que eu queria Pra Jesus de Nazaré Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração. Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração. O meu vai crescer devagar e se abrirá este amor que eu quero oferecer ao teu Jesus. O meu vai crescer devagar e se abrirá este amor que eu quero oferecer ao teu Jesus. Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração. Mãe de Jesus, Maria, me empresta, por favor, o teu coração.